Olá, beleza, morcegos, morcegos da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos aqui ao nosso Rocket League Né, galera, dessa sexta-feira, segunda-feira tem mais, já falo antecipadamente E galera, hoje vamos continuar aí, nós estamos, deixa eu só cancelar aqui, só pra vocês dar uma olhada, véi Nós estamos rumo ao Bronze 3, tá, a gente precisa ganhar vitórias, por favor, tá Aqui em dupla eu tô com prata 1 e no duelo eu tô com prata 2, cara Ia ser legal, eu ia ir pra gold, né, prata 3, depois gold Mas aqui eu ainda tô tentando, eu tava pensando, inclusive, galera, ver se eu marco direitinho com o Mets e o Assassins E passo a gravar mais com eles esse de 3, porque dessa forma a gente tem muito mais chance Né, de a gente conseguir fazer alguma coisa, porque a gente tem comunicação, fala que quem fica atrás Não fica tão à mercê de players aleatórios lá, que fala que fica na defesa É só chutar a bola que o cara tá no ataque, a defesa fica sem, tá ligado Mas é isso aí, galera, vamos lá jogar aqui na América do Sul e vamos ver quais são os BR que a gente encontrou hoje Partiu! E vamos nessa, galera, galera, acabei marcando lá também outras regiões, porque é incrível, velho No Brasil aqui, você demora uns 8 minutos pra começar a partida e olha lá que vai começar, entendeu Mas vamos lá, acabou aqui que eu só tô tendo... Tô na defesa, calma, essa bola não vai entrar Mas o cara errou O Ronaldo bate Já levou pro ataque O amigão ali errou Ui Nossa É, eu vacilei de tentar dar... Ó, ó, meu parceirão bateu Nossa, não tem ninguém lá atrás, velho, deixa eu voltar Deixa eu ficar por aqui Ok Ok Sacanagem do bate-porta super-center Ok, ok Vamos aqui na defesa Ai, safado Quem bateu na bola foi um amigo meu ainda Ok Ok Boa, monta Isso aí, monta Bateu Cruzou Cruzou O cara tirou a bola, safado Deixa eu voltar, vai Voltar que o cara ali, meu parceirinho Errou Putz, explodi, mano É gol não, por favor Tira Boa É, não me parece que não ia lá Mas foi antes da epic save Nossa Oi Tira de ré Cara, tentei ainda, mano Tentei tirar de ré Ia dar Ó lá Eu achei que a bola, tipo, ela tava reta Vocês viram que eu dei uma bicicletinha Só que a bola, ela não pegou em mim E no caso Enfim, vocês já viram o que aconteceu Vai lá Vamo lá, fio Eu fiz boas jogadas, cara Eu não assumo esse meu Esse gol, tá ligado Não acho que esse gol Foi culpa minha Até porque eu estava na bola Ok Boa, boa, boa Boa, Ronald, vão Boa, Ronald, vão Tirei a galera lá, jogada, mano Tanto que tá no meio de campo Ó lá Tirei o cara Viu, Black O Jake errou Né Ah, moleque Ronaldão, mano Isso aí Ó, partiu, cara Ninguém falou que eu Tô triste, velho Ninguém falou que eu chutei bem, velho Nossa Música triste Ó lá Pô, velho Esse meu time aqui é meio retardatário, velho Ok Boa, boa, boa Eu errei essa bola Aí meu time acertou Ó, ó Lá dentro, lá dentro Vamo lá, monta Hum Cadê o meu time, velho Ok Aerial ali Um pouquinho Aerial Nossa Coloquei mal Meu carrinho ali Boa, boa Ainda tamo no jogo Vai, vai quicar Ela vai bater Hum Me tiraram da bola Vai Boa Cara, tem que fazer tudo Essa porcaria aqui, mano Ó É um bichão mesmo, hein, velho Bati na bola, mas não foi suficiente Sai da frente, time Vai, time Deixa eu voltar, vai Boa, boa, boa Essa bola tá pra mim Essa bola tá pra mim Boa Boa, tá lá dentro Ah, garoto De virada, mano Alguém fala aí, velho Alguém me elogia Ó, ó, ó É isso que dá, galera Tem alguém no gol, cara Todo mundo na mesma bola Isso não funciona Time nenhum vai pra prender jeito Ó lá Partiu Bora, vamos Não foi o primeiro a encostar Mas pelo menos levei ela pro lado ali Time, presta atenção Time, não erra não Boa Boa Tá, o time adversário Eles dão muita furada na bola Isso é bom Não, filho da mãe Nossa, a gente toma esse gol Foi a culpa desse cara, velho Tava certinho na bola Mas também não tinha como ele saber, né Meu time errando a bola Fica no gol, monta Boa Pegaram Se eles Boa, boa, boa Tá lá dentro Tá lá dentro Aê Brasil Eu vou lojizar Tá, eu vou lojizar Eu preciso que eu tive uma conversa Boa Brasil É Pode se dizer que foi de primeira Cara, maravilha, velho De virada, mano O que é que esse cara Tá fazendo ali Save rolou Ficou na defesa Se a bola vier aqui Não atira Mas atira assim, ó Putz Meu amiguinho Tirou da bola Vai, vai Leva essa bola pra frente, gente Boa Hum Não, esse cara chegou muito bem na bola Vai Vai, filhos Filhos Boa Eu tô batendo nos atacantes dele, velho Tô sendo zagueiro aqui Boa Pegou 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 Acelera Vai, volta Dá tempo Mais um, volta É, não deu Se eu tivesse De turbinho Teria dado certo Ok Bota lá dentro, parceiro Olha essa bola Pô, meu amiguinho Bateu forte ali, velho Não, mas tá tranquilo, cara Ninguém vai fazer gol aqui, não, velho Ninguém vai fazer gol aqui, não, mano Se esse cara tivesse pego certo ali Eu tinha entrado Vamos lá Viajei na bola Viajei na bola Boa Ui Rapaz Monta só na voadeira, velho Ô, miserável Miserável Ó, boa Brasil Tudo bem Porque eu faço gol tá ótimo Vou tocar Eu tenho um beijo Embora parecia que foi uma cagada, né Brasil Cara, foi bonito esse toque, né Tipo, algo Pingou no cara Entrou Gostei Foi legal Acabou, mano Ó, vou fazer umas voadeiras aqui agora, ó Ó, uuuh, maluco Sai voando, filho Ai, meu Deus Nossa, eu tô caindo aqui Ai, cai de rico Acabou Cadê a bola? Fica logo essa porcaria Victory Yeah, conseguimos Então, melhor partida aí, velho Melhor classificação Nove points Fiz dois gols Três chutes Duas defesas Foi algo Que assim, meu coração fica tão feliz, velho Tão feliz Beleza? Ah, galera Então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado da partida de hoje Realmente, ó No último vídeo Joguei demais na defesa Hoje aqui a gente conseguiu jogar bastante Na frente No ataque E tudo mais Valeu, galera Então é isso Para mais vídeos do Rocket League Já sabe Deixe seu apoio Seu like favorito Comentário Você que já deixou Meu muito obrigado de verdade Pelo seu apoio E também pelo carinho De ter assistido o vídeo até aqui E gostar tanto assim do canal Beleza? Galera, forte abraço Uma excelente semana Final de semana, verdade Para cada um de vocês E durante a noite E durante o dia, na verdade Teremos vários vídeos no canal Então acompanha Valeu, galera Forte abraço E até o seu abraçado E fui! I'm fucking Batman Yeah